Ah meu deus, atenção, o segredo tem a ver com filhos e tem a ver com chá, qual é o segredo? 200 reais, tem a ver com filhos e chá, pode revelar, pode revelar o segredo, silencio, mas deixa ela falar, deixa ela falar agora Você sabe qual é o segredo que você tem tantos filhos? Então segura Porque eu te dei um chá Que chá? Que chá? Um chá fertilizante Não entendi, não entendi Eu dei um chá fertilizante pra ela Pra que um chá? Pra ela por ele de filho Por quê? Porque eu fiquei com medo de tomar, depois eu tomei Então você fez eu como cobaia Peraí, os últimos filhos que ela tem Olha isso Você poderia ter prejudicado um bicho Beijo pra você, ela vai ficar brigando até amanhã Tchau Brasil